Por que os bens de consumo custam muito mais caro aqui no Brasil do que lá fora? A repórter Heloisa Vilela foi em busca da resposta. O Brasil é o quarto maior mercado consumidor de automóveis do mundo e quinto produtor. Mas em matéria de preços, é o primeiro da lista. Estão caros, estão caros. São mais caros aqui do que em outros países, o senhor acha? Sim, com certeza. Argentina, Estados Unidos é a metade do preço. É isso mesmo. Os carros mais caros do mundo estão aqui, em qualquer concessionária. Comparados com os mesmos modelos vendidos em outros países, o Brasil dispara na frente. Por que os brasileiros pagam mais? Imposto, né? Eu sei que eu fui agora há pouco tempo para a Argentina. É um carro que aqui custa 100 mil reais, lá custa 48. Ela acertou. Os argentinos pagam menos. Mas a culpa não é dos impostos. É a história do que se coláculou. O jornalista especializado no mercado de automóveis fez um levantamento detalhado. As montadoras não admitem abertamente, mas estabelecem os preços que acham que os consumidores vão aguentar pagar. Em geral, com uma bela margem de lucro. Até mesmo os carros fabricados aqui no Brasil e despachados para outros países de navio, chegam ao destino final com preços bem mais baixos do que os preços cobrados nas concessionárias brasileiras. Um dos exemplos mais gritantes é o deste carro. Fabricado em Sumaré, interior de São Paulo, ele custa 25 mil e 800 reais no México. No Brasil, é vendido por 56 mil e 200 reais. Joel se deu ao trabalho de descontar os impostos no valor de 16 mil e 400 reais, a margem de lucro das concessionárias na faixa de 10% e ainda assim a diferença de quase 10 mil reais. O custo de vida no Brasil é muito mais caro que nos outros países. Este outro custa 15 mil e 450 dólares nos Estados Unidos, 21 mil e 658 na Argentina e 37 mil e 636 dólares no Brasil. E este, 32 mil e 500 reais no México, 65 mil e 700 no Brasil. A cobrança de impostos não explica tanta diferença, mas se o consumidor paga, o preço salgado fica. Uhul! O preço salgado fica. Desenhado e fabricado no Brasil, exportado para mais de 60 países, é o carro mais vendido nos últimos 25 anos. E para facilitar, o governo anunciou redução de impostos, as montadoras se comprometeram a reduzir suas margens de lucro e o golzinho, que no início de 2012 custava mais de 31 mil reais, agora está saindo por apenas 27.990 reais. Está barato! Você sabe qual o custo anual para se manter um carro como esse? Fazendo uma conta em papel de pão e levando-se em consideração IPVA, seguro obrigatório, seguro opcional, depreciação, custo de oportunidade, manutenção, troca de pneus a cada 2 anos, restacionamento, garagem, combustível, batidas, arranhões, multas. Isso dá por baixo 16 mil reais por ano! Não está convencido ainda? Então vamos lá! Essa carroça, é, quer dizer, o Gol 1.0, Fade Boy, só é vendido aqui no Brasil, porque só o brasileiro aceita comprar esse lixo. Os modelos exportados possuem motor 1.6, airbag duplo, freios ABS, vidros elétricos e ar-condicionado de fábrica. No Brasil, um carro com essas características sai por mais de 37 mil reais. Mas na Argentina, este mesmo carro, importado no Brasil, sai por cerca de 22.500 reais. E no México, que é muito mais longe que a Argentina, sai por inacreditáveis 18.500 reais, já incluindo frete e impostos. Não entendeu? Então eu vou repetir. O carro, produzido no Brasil e vendido por mais de 37 mil reais aos brasileiros, viaja a cerca de 10 mil quilômetros até o México, pagando frete e todos os impostos de importação. E mesmo assim, é vendido lá por 18.500 reais. Metade do preço praticado no Brasil. Ficou triste? Calma! Porque agora que vai piorar. Retirando seu valor do frete para o México, o Gol 1.6 poderia ser facilmente vendido aos brasileiros por 15.500 reais. E o governo continuaria ganhando com impostos, a montadora e seus revendedores continuariam lucrando, milhares de empregos seriam criados, e o consumidor iria adquirir um produto a um preço mais justo. Não acredita? Então vamos fazer um pequeno exercício de engenharia reversa. Dos 18.500 reais cobrados pelo Gol 1.6 no México, cerca de 3 mil reais são referentes ao frete. Além disso, 30% é referente a taxa de importação mexicana. Agora, vamos utilizar números bastante conservadores e supor que o lucro de revenda da concessionária no México, seja de apenas 10%. Que o lucro da montadora no Brasil, seja de apenas 30%. Este é o valor máximo que o Gol 1.6 custa para ser produzido no Brasil. Menos de 8.500 reais. Como pode ser possível, este mesmo carro ser vendido a 37 mil reais? Mesmo considerando impostos do governo de 100%, lucro das concessionárias de 100% e lucro da montadora de 100%, chegaremos a um valor de carro inferior a 34 mil reais. E se compararmos com os Estados Unidos, é... Não, não dá para comparar, pois eles não vendem essas carroças por lá. Mas vamos imaginar um Gol 1.6 top de linha, com todos os itens opcionais. No Brasil, você pagaria cerca de 52 mil reais por isso. Isso mesmo, 52 mil reais. Mas nos Estados Unidos, por esse mesmo valor, você compraria um Camaro zero quilômetro. Que por sua vez, no Brasil, custa 4 vezes esse valor. E por último, mas não menos importante, parte dessa culpa é sua, é sua, é sua. Que aceita pagar esses valores absurdos. Como se isso fosse normal. Não, isso não é normal. Dificulte a vida de um político filho da puta. Não compre mais carro. Ah, achou que eu queria falar só da Volkswagen, né? O Gol foi só um exemplo. Tudo que foi dito aqui, se aplica a todas as outras montadoras existentes no país. Sem exceção. Acorda, porra!